Tamborinha Tamborinha avisou Cuidado, violão respondeu Me espera, cavaquinho atacou Dobrado, quando apito chegou Já era, veio surdo e bateu Tão forte que a cuirinha gemeu De medo e o pandeiro dançou Que sorte, fazer samba não é trinquedo Todo mês de fevereiro, morena Carnaval te espera Querem te botar feitiço, morena Mas também pudera Se ele pega no teu corpo Vai ter gente enlouquecida Querendo entender a tua dança Querendo saber da tua vida Querendo entender a tua dança Querendo saber da tua vida Tamborinha avisou Cuidado, violão respondeu Me espera, cavaquinho atacou Dobrado, quando apito chegou Já era, veio surdo e bateu Tão forte que a cuirinha gemeu De medo e o pandeiro dançou Que sorte, fazer samba não é brinquedo Todo mês de fevereiro, morena Todo mês de fevereiro, morena Ladão e o vidro dançar Candeiro dançou, fazer samba não é brinquedo Todo mês de fevereiro, morena, carnaval te espera Querem te botar reitiço, morena, mas também pudera Se ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida Lá, 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 Obrigada.